Tchau Vai, vai, vai Isso aqui ela gritou Tá bem? Ele matou Não, eu tenho que desconfiar, né? É meio do estilíquido do João Paulo Eu fui te salvar, eu fui te salvar Eu cheguei a fazer escatinha Meu Deus Falei que ela tinha lá brinca Mas sovó Kira, sabia que a brinca que é essa? Não, não Não, não